Vou fazer um teste básico aqui, lembrando que todas elas atiram flecha, tá? Mas vamos atirar com essa aqui que está com percussor de 6mm Preparada para controle 466 grams Que Dá 30 gramas, tá? Vamos lá Ok Vamos colocar aqui Pessoal, vamos colocar com a mão só A arma tem que estar desarmada, tá pessoal? A arma desarmada de preferência travada, tá bom? Vamos aqui colocar com a mão só Ó, fica só a pontinha para fora Ok O alvo está a 10 metros Vamos lá Tem 3 tábuas de pinos lá Vamos armar também ela aqui com a mão só Ok Vamos destravar Destravada Vamos atirar lá Pessoal Pela experiência que eu tenho Madeira é mais difícil de atravessar com flechas do que com chumbo, tá? Porém o poder de impacto é muito maior Vamos ver o que que Se sucedeu aqui Atravessou a primeira Atravessou a segunda Trincou a segunda aqui, ó Tá? A flecha Ela está inteira ainda Dá para dar outro espaço Se a gente quiser A gente conseguir tirá-la daqui Deixa eu Colocar o celular aqui Vamos atirar de novo Vamos atirar de novo Super compacta Super compacta Pequena Fácil de operar com a mão só Tá aqui Tá com 250 bar Tá? Tirar um pouquinho mais para cima Primeiro Ó A pontinha aqui Tá vendo a pontinha dela? Segunda Vou tirar Vou colocar aqui E agora? Rapaz Eu queria ver se eu tirava ela aqui sem estragar Tem um martelo ali Calma aí Pegou um martelo Ok? Vamos lá Ó Ainda dá para atirar de novo Pessoal Não é para atirar em material duro Tá? A pontinha deu uma estragada Porque eu tive que bater com o martelo Mas atirar em madeira É muito mais complicado Do que atirar Em outros alvos Tá? Então Mas a força é demais Vou pegar um Uma balestra ali Pro efeito de comparação Vamos atirar essa flecha aí De 22 gramas Tá? Ó Ó a diferença Para crossbows Tá? Preciso das duas mãos Vamos colocar a flecha Flecha Ponta de Treinamento Né? Vamos ver lá Vamos ver Primeira 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 tábua Não dá para ver Se atravessou ou não Mas a primeira tábua pegou Ou na segunda Vou colocar aqui Ó Ok Qual a diferença Ele fincou na segunda Mas só marcou a segunda Ali Ó Ó Então vocês podem ter uma noção De qual que é A mais forte Né? E aí Qual que vocês comprariam? Deixe a sua opinião De vocês Ó Trinta Tinta Tinta Tinta